ontem a noite deu uma forte chuva aqui na região dar uma volta aqui na um giro pela nossa roça pra ver como ela tá depois daquela chuva forte choveu de madrugada uma pancada de chuva aqui os canteiros até baixou dar um giro lá pro fundo pra ver como tá a nossa roça vem com nós aqui os canteiros que eu preparei ontem pra plantar hoje a beterraba molhou como eu disse no vídeo de ontem mas molhou demais hein pé d'água danado logo aqui tá minhas beterrabas porque na verdade o resto da beterraba né porque o que pude colher eu já colhi acho que essas daqui talvez uma ou outra dê pra colher mas vai ficar tudo pra adubo mesmo vou passar a turbata assim meus alfaces aqui a ponto de tirar uns graúdo bom ó mas bem molhado da chuva hein olha bem encharcado teve uns que não aguentou nem o vento tudo bem forte hein com as águas lá nos canteiros do fundo e aí a horta da agronóssia ó quase toda completa vocês podem ver ó lá no fundo ainda tem bastante água poçada chuvinha forte aqui em as valetas cheia de água aqui mesmo alfaces novos aqui também logo logo vai tá bom pra colher pegou uma chuvarada danada um canteirinho de beterraba também aqui minha alface lisa olha lá no fundo como tá cheio de água aqui mais beterrabas aqui mais alface ali ó tiririca aqui agora depois dessa chuva vai ser uma com Deus nos acuda essas tiririca aí tô até vendo aqui tem uma alface crespa escarola ó cheio d'água esse escanteiro aqui vou ter que dar um jeito quando fizer eles de novo pra não empossar essas águas aí ó agora parece que não tem pra onde correr vou ter que dar um jeito nisso também até as escarolas minhas e aqui meus alfaces que eu tô colhendo praticamente já tudo colhido vou passar a tobata aqui tirar o que os mais graúdo o resto fica de adubo óra ó tenho uns ganhadinhos ainda dá pra colher dá pra comer uma salada boa ainda olha cheio d'água eita as beterrabas também que eu já estou colhendo olha como está cheio d'água aqui meus alfaços também próximo de colher e aqui é a parte da roça que eu preciso passar o trator agora que essa chuva não vai dar também bom, demos um giro aqui na nossa horta choveu muito o estrago não foi tão grande mas vamos esperar essa água baixar para começar nossos trabalhos aqui de hoje vem com nós por conta da chuva de ontem à tarde e à noite tem que dar uma rastelada aqui dar uma fofada na terra para começar a plantar essas mudas estão boas aí, menino? acabou demais, cara ela vai dar dinheiro para nós as mudinhas graudas, hein? nossa senhora, maravilha mandar elas para a terra aqui agora eu vou acabar de furar esse resto aqui, mano tá bom, menino? falta arrastelar aquela parte ali, ó vai fazer as covinhas aí, menino? vou terminar esse resto aqui aí, para a gente plantar, entendeu? aí, menino consegue plantar tudo isso hoje, menino? então, vamos lá, as mudinhas estão aqui mudamos um pouquinho os planos aqui a plantar a beterraba mas vou começar com a alface porque continua, né? fica na ordem ali tem alface vem para cá alface e quando chega ali no finalzinho plantar as beterraba aqui logo, logo eu vou tombar com a turbata começa a plantar nossas mudas de beterraba então, tem mais papo e vamos lá agora vamos dar uma pausa rápida ali no nosso plantio tirar aqui uma caixa com 64 pés de alface esse foi o resumo do nosso trabalho de hoje plantamos 15 bandejas, né, menino? de alface crespa? 15 15 bandejas vai dar aí 3 mil mudas e plantamos também uma caixinha uma bandejinha aqui de beterraba, né, menino? é tem um canteiro lá e um pouquinho aí resolvemos ia terminar hoje o trabalho, mas deixa para amanhã, né? amanhã o resto, né? colher uma caixa aqui do cliente o cliente daqui a pouco está aqui para buscar e amanhã nós estamos de volta se Deus quiser, na fé sigam nossas redes sociais arroba o agro nosso e tamo junto vem com nós amanhã tem mais vídeos aí do nosso canal valeu 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 Legenda Adriana Zanotto